Aê, 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 não tem jeito não aí, só madeirão atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal do suço, porra. Nossa, nossa, troupa Tavini, as piranhas, viu de longe, vem senta na pica dos Trafica da Marconi, vem senta na pica dos Trafica da Marconi, mas insulta, vem senta na pica dos Trafica da Marconi. Pensei, 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 pensei Vai ser faça, você tá no fuzil, ósse 0 roxa, a serra é cara minha glog Phe sente, Phe sente, tá na pica Dos tráfica da Marconi Nossa, nossa tropa, Davini As pirangas e a view de longe Pensei, pensei, tá na pica dos traficados Ha ha, ai caralho, caralho rugau Ai piranha, ai piranha, ai piranha, ai piranha